bom dia pra mim aqui agora é bom dia boa tarde boa noite olha só o resultado do milho hidropônico acabei de pegar aqui um pouco para alimentar as galinhas já está com um tamanho bacana aqui já crescer mais se quiser esperar muito já está na hora boa olha a raiz está ali ainda é aproveitado a quantidade bacana de bastante pra elas aqui para comemorar aqui os ovos que elas botaram esses dias aí fazendo um churrasco para elas aqui de capim será que elas gostam olha só caindo e matando e aqui elas vão comendo o verde do milho depois elas ciscam esse trem tudo como o milho que está por baixo como a raiz vai comendo tudo elas estão se deleitando aqui olha a raçãozinha que nem mexeram elas querem é verde olha a aumentação das galinhas caipiras é isso aí olha ração pra milho e soja né pra ajudar mas o verde é o forte e aqui é uma área que a gente está terminando de arrumar ali atrás para soltá-las para soltá-las limpando aquela área ali atrás para soltá-las e elas já andam por aí tudo né mas eu estou plantando uma grama ali para elas aproveitarem melhor o terreno é isso aí ó criatório neves ovo caipira sistema caipira a gente tem essa dúvida aí ah mas o ovo a galinha não é caipira pé duro galinha caipira é uma raça o ovo caipira é o tratamento é o que a galinha come então o que a galinha come ó milho hidropônico alface mostarda aquela área ali agora vai ser replantada ali para elas também aqui ó a horta mais é para elas do que para a gente lá na frente couve entendeu então os matinhos que dá aí na horta é tudo para elas então além de elas ciscarem e andarem e tudo mais mas tem a horta aqui que ajuda na alimentação também até mesmo porque aqui a ideia é cortar o custo máximo possível então se tratar da galinha só na ração haja ração não fica barato o ovo tem que ser vendido caro então para ser vendido em preço popular e sem ovo caipira o tratamento tem que ser alternativo então estão aqui detonando o milho hidropônico tem vantagem do milho hidropônico que a gente pode plantar de novo daqui a pouco já tem mais então é isso aí gente só para mostrar para vocês aí como nossas galinhas são tratadas para quem tem alguma dúvida ainda um abraço até mais tchau 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 tchau